E tivemos neste domingo o grande prêmio do México de Fórmula 1, tivemos Sérgio Pérez vacilando e batendo no Charles Leclerc na primeira curva, na primeira volta da corrida, Pérez abandonou a corrida em casa, tivemos Kevin Magnussen batendo forte, causando uma bandeira vermelha e com isso tivemos outra largada. E também tivemos uma boa corrida do Daniel Ricciardo pontuando e uma excelente corrida do Lando Norris. Além disso, tivemos Max Verstappen conquistando a vitória de número 51 na carreira e com o Lewis Hamilton na segunda posição e Charles Leclerc na terceira posição. Vou trazer para vocês neste vídeo um breve resumo que aconteceu neste grande prêmio. E vamos informar que antes da largada, mostrou na transmissão os pneus que os pilotos estavam utilizando. A maioria dos pilotos estava utilizando pneus médios, com exceção do Norris, que estava com pneus macios, e Alex Alves e Stébocon, que estavam com pneus duros. Na largada, Max Verstappen, que estava largando a terceira posição, largou muito bem, ultrapassou o Carlos Sais e foi ameaçar para ultrapassar o Charles Leclerc por dentro da curva. Enquanto isso, o Pérez também fez uma boa largada e já estava na terceira posição, tentando ultrapassar o Leclerc pelo lado de fora. Só que quando chegou na primeira curva, não dá para três pilotos fazer essa curva. E quem levou o pior foi o Tcheco Pérez, que ao tentar fazer a curva, acabou encostando no carro do Charles Leclerc. Ele bateu, foi para a área de escape e danificou a lateral do seu RP19. Com isso, Sérgio Pérez acabou abandonando a corrida. Então, tínhamos Max Verstappen em primeiro, com Charles Leclerc em segundo e Carlos Sais em terceiro. Na quinta volta, tivemos um virtual safety car para limpar a pista, tínhamos pedaço da asa dianteira do carro do Leclerc na pista, e esse virtual safety car só durou mesmo na quinta volta. Na sétima volta, Lewis Hamilton vai tentando atacar o Daniel Ricciardo para poder subir para a quarta posição. E avançando um pouquinho, quando foi na volta onze, Lewis Hamilton consegue ultrapassar o Daniel Ricciardo. Na décima quinta volta, Max Verstappen já estava com mais de quatro segundos de vantagem para o Charles Leclerc, e Hamilton estava se aproximando do Carlos Sais, que estava na terceira posição. Da volta de dezenove para a volta vinte, Max Verstappen é o primeiro a ir para os boxes. A equipe coloca pneus duros no carro dele, e ele volta na sétima posição, e Lewis Hamilton já pode abrir a asa móvel para tentar ultrapassar o Carlos Sais. Na volta vinte e dois, Max Verstappen ultrapassa o Russell e vai para a sexta posição, e na volta seguinte, ele ultrapassa o Oscar Piastre e vai para a quinta posição. Na volta vinte e cinco, para a volta vinte e seis, Lewis Hamilton vai para os boxes, e a equipe coloca pneus duros no carro dele, e ele volta na sétima posição. Na volta vinte e sete, é a vez do George Russell ir para os boxes, coloca pneus duros, e ele volta na décima posição. E o George Russell ficou pistola no rádio, reclamando que a equipe colocou ele no meio do grid. Na volta vinte e oito, tínhamos o Daniel Ricciardo também para os boxes, voltando na sexta posição, e na volta seguinte, Max Verstappen ultrapassa o Carlos Sais, e assume a segunda posição. Sais e Leclerc ainda não tinham parado. Na volta trinta e um, Carlos Sais vai para os boxes, coloca pneus duros, e ele volta na quarta posição, e na volta seguinte, Leclerc vai para os boxes, troca os seus pneus para os pneus duros, e volta na segunda posição. Então estávamos com Max Verstappen liderando a corrida, com Charles Leclerc em segundo, Lewis Hamilton em terceiro, e Carlos Sais em quarto. Quando foi na volta trinta e três, Kevin Magnussen na curva oito, perdeu o controle do seu carro e bateu forte no muro. Na transmissão da Band, informaram que a suspensão do carro do Kevin Magnussen havia quebrado, por isso que ele perdeu o controle do carro e bateu. Tivemos então um safety car para remover o carro do Kevin Magnussen, que ficou bem danificado. Max Verstappen foi para os boxes, trocou seus pneus duros por novos pneus duros, e voltou tranquilamente na liderança da corrida. Só que na volta seguinte, foi comunicado que teríamos a bandeira vermelha. Com isso, todos os pilotos foram para os boxes, e a corrida foi paralisada. Foram mais ou menos 20 minutos de paralisação, até termos uma nova largada. E no período de bandeira vermelha, os pilotos podem trocar os pneus por novos jovens de pneus, se eles estiverem, né? E também vimos a equipe Ferrari trocando a asa dianteira do carro do Leclerc, que havia sido danificado com contato com o Pérez. Nesse momento, então, tínhamos Max Verstappen em primeiro com os pneus duros, Charles Leclerc em segundo com pneus duros, e Lewis Hamilton em terceiro com pneus médios. Então, na volta 36, tivemos uma nova largada. Max Verstappen e Charles Leclerc largaram muito bem. Lewis Hamilton até tentou ultrapassar o Charles Leclerc na largada, mas Leclerc conseguiu fechar a porta. Na volta 38, o DRS foi liberado, e Lewis Hamilton estava colado no Charles Leclerc. Até que na volta 40, Leclerc até que tentou se defender, mas Hamilton consegue ultrapassar o Charles Leclerc na reta principal do circuito e assume a segunda posição. E vimos o George Russell se aproximando do Carlos Sais. Porém, George Russell tentou ultrapassar o Carlos Sais, mas Sais se defendeu muito bem, e no final, Russell acabou perdendo tempo e não conseguiu fazer essa ultrapassagem. Na volta 48, vimos o Fernando Alonso abandonando a corrida, mas outro grande prêmio horrível para o Fernando Alonso. Na volta 49, Yuki Tsunuda, que estava na oitava posição e estava tentando ultrapassar o Oscar Piastri, acaba encostando na McLaren do Piastri. Ele perde o controle do carro, roda e joga fora toda a sua corrida. E na volta 59, Lando Norris, que estava na sétima posição, se aproxima do Daniel Ricciardo. E na volta seguinte, ele faz uma linda ultrapassagem por fora e assume a sexta posição. Na volta 64, estávamos com Max Verstappen liderando o grande prêmio com mais de 13 segundos de vantagem para o Lewis Hamilton, que estava com 7 segundos de vantagem para o Charles Leclerc. E vimos o Lando Norris se aproximando do George Russell. Até que na volta 67, Lando Norris faz outra linda ultrapassagem em cima do George Russell e assume a quinta posição. E ainda tivemos um incidente entre o Walter Bottas e o Lance Stroll. Stroll tentou ultrapassar o Bottas por dentro, mas os dois acabaram se tocando. Stroll rodou, danificou alguma coisa na sua astomate e ele acabou abandonando o grande prêmio. No finalzinho da corrida, ainda tivemos uma disputa do Daniel Ricciardo com o George Russell. Se tivéssemos mais algumas voltas, Ricciardo provavelmente teria ultrapassado o George Russell. Mas infelizmente a corrida acabou na volta 71 e Daniel Ricciardo, que fez uma excelente corrida também, acabou ficando apenas na sétima posição. É, será que a vaga do Sérgio Pérez está ameaçada, principalmente depois desse desempenho do Daniel Ricciardo no grande prêmio da casa do Sérgio Pérez? Bom, vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer. Então com isso, tivemos Max Verstappen vencendo outra corrida, a vitória de número 51 na carreira dele, igualando ao número de vitórias do Alan Pruch. E ainda tivemos Lewis Hamilton na segunda posição, Charles Leclerc terminando na terceira posição, Carlos Sais em quarto, Lando Norris em quinto, George Russell em sexto, em sétimo Daniel Ricciardo, oitavo Oscar Piastre, em nono Alex Sade Albo e em décimo Esteban Ocon. Bom pessoal, agora a Fórmula 1 retorna no próximo final de semana com o grande prêmio de São Paulo ou também conhecido como o grande prêmio do Brasil. E quero saber de vocês o que vocês acharam desta corrida, o que vocês acharam da vitória do Max Verstappen, do vacilo do Sérgio Pérez, das ultrapassagens do Lando Norris e do desempenho do Daniel Ricciardo. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desta corrida. Se curtiram este vídeo, não esqueça de deixar o seu like e voltamos em breve. Um forte abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e Legendas por Quintena Coelho